Você tá aqui, você vai me explicar essa história direitinho? Você tá me dizendo que vai morar em Londres com seu pai? É isso? É isso aí, Erics. Meu pai recebeu uma proposta de um tio meu e perguntou o que eu achava. Ah, eu achei o máximo! E vem cá, vocês vão ficar lá muito tempo? Ah, claro que não. Mais ou menos uns quatro ou cinco anos. Zé, você tem pra burro isso, Rafaela? Ah, Erics, eu vou estudar guitarra, vou estudar inglês, vou tentar fazer um curso de orquestração em regência. Ah, que legal, hein? Você deve estar muito feliz. Ah, eu tô. Essa foi a segunda melhor coisa que aconteceu na minha vida. É? E qual foi a primeira? Você. Olha, espero que você me escreva, viu? Eu sei que você é bom nisso. Claro que eu vou escrever, mas com uma condição. Você vai me responder contando todas as novidades. Tá bom. Olha, eu queria te agradecer tudo que você fez por mim, Erics. Que isso, Rafaela? Não fala nada. Eu sei que você faria tudo aquilo por qualquer um. Mas eu prefiro acreditar que você fez só por mim. Seus olhos são esprezados. Rafaela. Eu não acho que eu fiz nada surpreendente. Mas o que quer que eu tenha feito, eu fiz aquilo por você. Você é uma garota maravilhosa. Se eu já não fosse apaixonado pela Cassandra, eu com certeza teria me apaixonado por você. Eu vou embora. Eu quero me lembrar de você assim. Se ainda é cedo ou não... Rafaela! Vem aqui! Que garota doida assim. Vocês nunca cortam cabelo, né? Não, sabe o que quer, Fabinho? Eu, Léo, a gente fez uma promessa de só cortar o cabelo, né, mulher, quando você falar alguma coisa inteligente. Ou seja, nunca. Claro que a gente corta, né, Fabinho? Só que cabelo, cara, cabelo tem uma coisa super estranha, super esquisita. Ele cresce. Ele cresce. Ele cresce. Mas isso que é bom, que o mulherio adora homem de cabelo com preto. É, mas não dá muito trabalho cuidar dessa cabeleira toda, não? Olha, dá, dá. Mas o retorno que o mulherio dá pra você, meu amigo, compensa. Ah, sei o que quer. Mas o que vocês fazem pro cabelo de vocês ficar assim? Sempre que eu vou na sauna, eu passo óleo de amêndoas. E também, olha, eu só corto o cabelo em lua cheia que é pra ficar fortão, né? Vou contar o segredo de família pra você, mas não pode sair daqui. Tá, eu juro. Você juro, então. Eu juro. Você juro. Corta, 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 corta. Corta, 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 corta. Olha só. Quando eu vou na feira, eu compro uma folhinha de babosa. Tem que ser bem verdinho, entendeu? Depois eu boto no liquidificador e bato tudo, daí fica aquela pasta gosmenta. Aí eu passo aquilo no couro, amigo, dá uma força e o mulherio vai ficando nos seus pés. Isso é muito nojento, mocotó. O que, rapaz? Isso aqui é cabelo bom, entendeu? É juba de leão. Mocotó leão, cabelo raiz de porta. Vamos, garçom. Pai, o que você acha de eu deixar meu cabelo crescer e fazer um rabo de cavalo? Rabo de cavalo? É, pai. Eu vou comprar óleo de amêndoa na farmácia e babosa na feira. Óleo de amêndoa? Babosa? O que é isso, Fábio, filho? É, é pro cabelo crescer mais depressa e ficar bonito com um brilho bem legal. Você não acha que vai ficar joia? Eu acho, Fábio, que nós estamos precisando ter uma conversa de homem pra homem. Só que não vai dar pra ser agora. Eu tenho umas coisinhas pra resolver, mas eu não demoro. Depois a gente tem conversa, tá? Tá, Fábio. Sabe, brother, às vezes o meu pai fica tão estranho. Ah, pai e mãe é assim mesmo, família. Cara, eu tô afim de mudar meu visual. Eu pensei em deixar meu cabelo crescer, mas vai demorar muito, vai dar maior trabalhão. Anel aqui na academia, só eu que uso, hein? Não, cara, eu não me amarro nisso, não. Eu tenho uma ideia bem mais sinistra. Tchau, Tchau, Tchau. Legenda Adriana Zanotto